Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como colocar o Gmail em português, então você vai entrar aí no Google, vai acessar sua conta normalmente como você faz sempre e aqui no canto superior direito você vai clicar na foto, tá? Aí vai aparecer aqui a opção gerenciar sua conta do Google, você clica nessa opção, vai abrir aí a página de configuração onde você vai poder mudar o idioma do Gmail e aqui você vai clicar em dados e personalização, clica, é muito simples você colocar aí o Gmail em português, então você desce um pouco aí, pode ir descendo um pouco mais, desce, até que você vai chegar aqui em preferências gerais onde tem aqui escrito idioma, você clica nessa opção, pronto, o meu aqui já tá no idioma português, mas você quer mudar o seu, você vai clicar aqui nesse lápis pronto, vai abrir a opção aí, você pode descer aí nessa setinha aqui, na lateral aí, você pode descer, procurar português ou você pode digitar aqui em cima português automaticamente aí vai aparecer o nome português, você clica, pronto, no caso o meu como tá em português eu vou mudar, eu vou escolher outro idioma aqui pra vocês verem eu vou colocar aqui o meu inglês, pronto, vou selecionar inglês, aí vai perguntar o país no caso que eu vou selecionar o inglês, eu vou colocar Estados Unidos automaticamente já aparece aqui a opção selecionar, então quando você clicar em português vai aparecer a opção selecionar pra você, você seleciona pronto, e meu idioma agora mudou, a língua do meu Gmail aí tá em inglês, tá, você quer colocar em português, mesmo processo, clica no lápis, escolhe aí agora português vou fazer aqui o processo, vou escolher aqui português, selecionei aí, vai perguntar de que país, eu vou selecionar Brasil e clica aqui em selecionar pronto, automaticamente aí o idioma do Gmail foi pra português novamente então é isso aí, espero ter ajudado você a entender como mudar o idioma do Gmail, como colocar ele em português se te ajudei não se esquece, se inscreve no canal então 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 Tchau.